Olá, vamos falar hoje aqui algumas formas de você saber que frequência que está aqui no rádio. Uma das formas mais práticas é você instalar um cabo aqui no rádio, instalar o software e ler o rádio. Você vai saber todos os canais aqui. Aqui seria a frequência de RX, frequência de TX, aqui é o subtom. Ele aparece aqui meio estranho, mas a gente pode abrir aqui. Ele já fica legalzinho aqui. Aqui é o subtom de TX e RX. O decoder é quando é RX e o encoder é quando vai no TX, tá? Então tem canal S que está livre, como a gente pode observar aqui. A gente vai estar perdendo aqui no canal 5, no terminal, tá? Que é 462, perdão, canal 5 aqui, 462, 525. Aí o subtom do RX para liberar o canal é 114.8 e do encoder que vai no TX modulado é 114.8 também, tá? Poderia ter subtons diferentes. Aqui a potência alta, tá? Aqui a banda do rádio que você pode selecionar. Vamos ver aqui, ó. E temos também o frequencímetro, que ele já te habilita, ó. O contador, né? Ele que não gosta muito de chamar de contador. E a gente aqui no Brasil é de frequencímetro. Com ele também é possível saber aqui, ó. Estou pegando aqui no Balfing aqui, ó. Canal 5, né? Vamos só pra gente ver, ó. 5, que é o 5, né? E aqui eu já programei um outro radinho aqui, ó. Com TX e RX. Iguais, né? E o subtom também, ó. Obelita o PTT aqui, ó. Ele já fala, né? Alô, 1, 2, 3, 4. Eu vou soltar o PTT. Parou. E aqui ele vai medir no frequencímetro. Aqui tem 0 adicional de RF. E assim que eu apertar o PTT ele vai medir aqui o nível, ó. Estou estourando lá, hein? Alô, 1, 2, 3, 4. Depende da polarização das antenas. O nível lá pra cima, lá pra baixo. Tá? Aqui a frequência do HF é bem polarizado. Então, até a posição que você segura o terminal faz impacto na modulação e na distância, tá bom? Aliás, na modulação não. Mais na distância que você vai transmitir. Tá vendo? Estou recebendo. Vou soltar o PTT. Parou. E vamos fazer o inverso agora. Segurar aqui o... BF777, né? É esse aqui. Ó, apertei o PTT. Ele já indica que está recebendo, ó. E a modulação, ó. A intensidade de sinal, ó. Você deixa polarizado. Lá em cima. Seu solta vai me abaixando, ó. Depende da posição da mão aqui. É isso, gente. Espero que tenha esclarecido aqui. É muito prático, né? Na verdade, eu queria falar mais sobre o contador aqui, o frequencímetro. E a forma de programação aqui, ó. Você pode ter acesso aos seus canais. E com o frequencímetro, você pode identificar as frequências do Tocabalti, outros rádios aí, né? Bom, muito obrigado por ver nossos vídeos aí. E até a próxima aí, tá bom? Canal aqui de tecnologia e inovação aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu aí. Tchau, tchau. Não esqueça de deixar o seu like aqui, tá? Deixar algumas suas dúvidas aí também. Um abração e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau. Tchau.